olá todo mundo sejam bem vindos a mais um vídeo hoje vou falar cinco coisas que gostam na alemanha e cinco coisas que eu gosto no brasil o vídeo vai ser em português e alemão é uma terceira tentativa é das outras coisas fiz vamos ver se essa acabou e então vou dar um recadinho aqui em alemão rapidinho para eles poderem pular e direto para um minuto em alemão assim não precisam ficar ouvindo português e a gente se encontra já já muito obrigado ao nosso vídeo hojeту vou falar de cinco coisas que que eu gostaria aqui em Alemanha e gostaria que eu gostaria aqui em Brasília também gostaria E para que vocês não conseguem ver o vídeo português, vocês não conseguem ver o vídeo de português Eu já falo sobre o vídeo em que minutos começaria o vídeo de alemanha O vídeo está aqui escrevendo, eu não sei o vídeo, mas já está aqui E nos vemos aí, tchau! Então vamos começar com Alemanha Primeira coisa, eu gosto muito que no verão demora para escurecer Começa a escurecer 10h30 da noite e isso é muito bom Porque você sai do trabalho e ainda pode aproveitar o dia, claro, pode ainda aproveitar o sol Eu gosto muito Segunda coisa, eu gosto muito da Autobahn Eu gosto muito que tem trechos sem limite de velocidade E quando eu tenho um carro que aguenta, eu piso fundo Eu gosto muito que, por exemplo, quando eu vou no aniversário de alguém Que é em casa e não tem muita gente, eu não preciso dar beijinho em todo mundo e não pareço mal-educada Eu posso só dar um oi, assim, para todo mundo e tá bom E eu não sou mal-educada Eu gosto muito que aqui na Alemanha tem muitos parques e é muito verde Eu gosto muito disso E a quinta coisa, eu gosto muito que nos ônibus e no trem tem escrito lá o nome da próxima estação Assim você não fica perdido, você sabe onde você tem que descer e você pode acompanhar tudo pelo trem sem precisar falar com ninguém Essas foram minhas 5 coisas da Alemanha Tem muito mais coisa, mas essas foram as primeiras 5 coisas que eu lembrei E agora as 5 coisas do Brasil Eu gosto muito do senso de humor do brasileiro Segunda coisa, eu gosto muito de ouvir rádio À noite toca música Eu morei nos últimos anos em São Bernardo do Campo Então eu gosto muito do programa Chopin da Metropolitana Esse é o segundo ponto então, rádio Terceiro ponto, eu gosto muito de comprar coisas no sinal de trânsito Quando o trânsito está parada tem aquelas pessoas vendendo Principalmente aquele docinho, biju Hum, aquilo é uma delícia, eu gosto muito disso Eu gosto que no inverno faz calor e frio Faz frio, mas também faz calor, não fica o inverno inteiro fazendo frio E por último, eu gosto muito de comer pastão na feira Hum, eu adoro comer pastão na feira Falando do Senhor Então, vamos começar com o Reino A primeira coisa, a roda é gostoso Am dia a março, o sol ismão É feira que é muito lão A sala de armbro Brasil A hora em casa, está na hora de ave A tarde 10 minutos, fica com 30 minutos A dada a hora de adolescência ou do céu E a hora de armbro Brasil Isso eu amo A segunda coisa, aia Eu não preciso dizer por isso porque você sabe por isso. Uma semana passada é simples. 3. Eu gosto de uma em uma partida ou uma pequena partida não tem que todos os dois cairmos. Se eu as pessoas não conheço, eu posso dizer apenas o homem. E isso é ok. Eu gosto, que aqui em Alemanha tem muitos bairros e muitos bairros. Eu gosto muito disso. E a última coisa, eu gosto, que em ônibus e na U-Bahn. A próxima hora está disponível. E nós precisamos controlar onde nós precisamos. E eu gosto muito disso. Isso foi para o que eu. Agora Brasil. Eu gosto brasileiro. Eu gosto brasileiro do humor. Eu gosto brasileiro de rádio, e gosto brasileiro de rádio. Eu gosto brasileiro de rádio. Quando eles estão no espaço, há muitos que estão no espaço, que você vêm e verem água e rádio. e eu gosto muito de uma suíça, que se chama Bijoux eu gosto muito de uma suíça, que é uma suíça, que é uma suíça e isso você pode apenas comprar na rua 4. eu gosto muito do winter, que é muito bom Eu adoro, porque eu gosto muito de calça e também de calça, mas também de calça. Eu gosto de pastéis no Rio de Janeiro, mas também de calça. Eu gosto de pastéis no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar um foto, porque eu não vi aqui na cidade. ainda não tinha visto e isso é só quando eu vou mostrar um foto isso foi eu acho que vocês têm gostado e até o próximo tchau